Vai. Doutor Rafael, como é que aconteceu essa prisão, essa apreensão de drogas com esse procedimento? Nós desde o início do ano e agora intensificando mais, nessa segunda, a partir dessa segunda que eu fizemos em janeiro, por determinação da Secretaria de Segurança Pública, nós estamos intensificando aqui em Primavera do Leste, com a polícia em todo o estado, a gente recebe as investigações em combate, principalmente aos crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio. A meta da Secretaria de Segurança é uma reduzida nesses índices, principalmente criminalidade. E durante as investigações, visando a identificar alguns traficantes, nós recebemos a informação de que o Alexandre Nibu Galego, se ele é uma pessoa foragida do presídio na Mata Grande de Rondonópolis, estaria aqui em Primavera do Leste e, além de ser foragido, também estaria comercializando droga. Ele estaria trazendo essa droga de Rondonópolis, comercializando aqui em Primavera do Leste. Então, nós começamos um monitoramento, primeiro identificamos a casa onde ele estaria hospedado, conseguimos identificá-lo, visualmente, checamos a informação, realmente, ele é foragido desde agosto de 2014, do presídio da Mata Grande, ele estava cumprindo pena por homicídio, uma condenação em aproximadamente 12 anos por homicídio e, na oportunidade, junto com ele, teve foragido mais nove elementos. Enfim, ele realmente estaria aqui em Primavera. Começamos a monitorar os passos dele e, na data de hoje, percebemos o momento que ele saiu da residência, aguardamos ele retornar e, quando ele estava chegando na casa juntamente com a sua namorada, efetuamos a abordagem. Ele tentou mentir o nome, mas, como eu disse, nós já tínhamos levantado a qualificação, a identificação dele. Aí, depois, ele acabou confessando que, realmente, ele era foragido do presídio e, como tinha informação de que ele estaria comercializando drogas, nós resolvemos entrar na casa onde ele estaria hospedado, que é a casa dos pais da namorada dele. Ele negou, disse que não teria droga no local, mas começamos a vasculhar e ele acabou confessando e mostrando que, embaixo da cama do quarto onde ele ficava para namorar, encontramos uma mochila rosa ali e, dentro da mochila, algumas porções de maconha, aproximadamente, entre meio quilo e um quilo de maconha. Aí, acabou confessando que, realmente, estava comercializando drogas, namorada, negou, disse que não tinha conhecimento. Então, conduzimos ele para a delegacia, ele vai ser autuado em flagrante por tráfico de drogas e, também, vai ser dado em cumprimento ao mandado de prisão, para você, novamente, cumprir a pena do homicídio que ele estava cumprindo fora aí. Agora, ele retorna no Mata Grande? Não, no princípio, ele fica aqui, pelo crime, autuado em flagrante na cidade do Pima Guerra do Leste, ele fica aqui à disposição da justiça e nós vamos comunicar a recaptura dele, comunicar o juiz de execução criminal em Rondonópolis, já que ele já é condenado e vamos ver o que o judiciário vai decidir, se ele fica aqui para responder ao processo do tráfico, se ele retorna para o Mata Grande.